Meritíssimos, meritíssimos, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês da nova temporada de Demolidor, a melhor série de heróis da Netflix e talvez, depois dessa temporada, a melhor série de heróis que já foi feita até hoje. Eu não preciso nem falar que eu adorei a série, nota 5 de 5, 10 de 10. Essa temporada corrigiu tudo que a segunda deixou cair e ainda pegou os conceitos da primeira e levou ao novo nível. Pra começar falando das atuações, o que mais me chamou a atenção é que todo mundo tava bem. Tem novos personagens ali que foram inseridos, um agente da FP que vocês tem que ficar de olho nisso porque ele é muito importante na história, um novo vilão, quando eu vou falar quem que é, que também é muito bem construído. A Karen e o Fogg também evoluíam muito, só que o destaque dessa vez não vai tanto pro Fisk, porque o Fisk já sabe que ele vai ser bom, porque o Vincent D'Onofrio, ele rouba toda cena que ele tá. Só que o destaque vai pro Charlie Cox, porque dessa vez o Matt Murdock, véi, ele destruiu tudo. Tudo que você quer pensar em cena de drama, em cena de sofrimento, ele tá ali, parece que ele tá pagando todos os pecados dele. Porque justamente esse é o foco da temporada, é penitência por meio da queda. É por isso que eles adaptam a queda de Murdock nessa temporada. Não é exatamente a adaptação perfeita, assim, fiel às HQs, só que pra mim, pegou em essência e fez... Que nem Logan fez, Logan não é fiel à HQ do velho Logan, só que ela, pra mim, evoluiu a HQ. E pra mim, essa temporada pegou a HQ da queda de Murdock, que pra mim é uma das melhores da Marvel, e evoluiu bastante. E só pra fechar alguns outros destaques que eu achei muito bons nessa temporada, o roteiro dessa vez tem diálogos muito bons, não é diálogo de série de super-herói, é um diálogo bom de série de TV em geral, é muito complexo ali, a evolução que eles conseguem trazer no texto é muito evidente. A fotografia, dessa vez sim, você consegue enxergar o que tá acontecendo, você consegue ver as cenas ali no escuro, as cenas são sombrias, mas visíveis, pra mim isso foi um acerto muito bom. E pra mim, a melhor qualidade que é a direção. Dessa vez, todos os diretores dos três episódios mandaram muito bem. Eles não têm aquela mania de ficar cortando em cena de diálogo, eles deixam os diálogos acontecer e acompanham meio que rodeando os atores ali, e fica uma coisa muito natural, você se sente meio que um observador dentro da história. E nas cenas de ação isso fica muito evidente, porque fica mais cru, fica mais realista, não esperem o Matt Murdock porradeiro que ainda é o primeiro, porque ele tá muito debilitado aqui, mas esperem a qualidade técnica muito boa. As lutas são muito críveis, são sofríveis, você tá envolvido emocionalmente em todas elas, nenhuma é gratuita. Em especial, aquela cena que já saiu aí nas notícias, que é uma cena de luta de 11 minutos, é verdade, é uma cena de 11 minutos sem cortes, que é uma loucura, porque mistura luta, mistura atuação, eles tão jogando diálogo enquanto lutando ali, você consegue ver uma evolução da história enquanto acontece a ação. Então, isso pra mim foi o melhor acerto da temporada. E agora eu vou entrar numa parte que vai ter um pouco mais de spoilers, eu vou tentar não spoiler demais, pra quem quiser ver o vídeo ainda sem assistir a série, mas se você ligar muito pra spoiler, eu aconselho que não veja a partida aqui, só entenda que a série é muito boa, a temporada foi muito boa, e que vale a pena assistir. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí o que você achou também dessa parte mais técnica, e vamos entrar na discussão do que é o Demolidor até aqui. Bom, num primeiro momento, eu acho importante a gente entender o que é que essa série do Demolidor quis propor com o personagem do Matt Murdock. Desde o primeiro teaser da primeira temporada, ficou claro que ele era um advogado de dia e um vigilante à noite. Então, essas pessoas começam a se misturar aí, começam a se contrapor ao mesmo tempo que são a mesma pessoa, fica uma coisa meio louca, porque a mente do Matt Murdock começa a ser quebrada desde a primeira temporada. Tem a figura do Demolidor, desde a primeira temporada, que é o guerreiro, o vigilante, quem tá ali pra agir abaixo da lei, pra conseguir proteger as pessoas daquilo que a lei não consegue atingir. E ao mesmo tempo, a gente tem a figura do Matt, que tava lá nos tribunais, tava atuando na Nelson Murdock pra proteger as pessoas que não têm dinheiro pra pagar uma assessoria jurídica, ou então um advogado bom. E cada vez mais tava descrente do sistema jurídico, de como que aquilo tava beneficiando as pessoas ruins, as pessoas que têm recursos, e acabando descontando tudo nos pobres. Só que tinha uma outra persona que a gente começou a ver quando o Matt interagia com o padre, que é o Matt católico, que ele começava a confessar os seus pecados ali, que era a violência que ele adotava ali, as porradas que ele dava nas pessoas, e ele sentia que aquilo era um pecado, o pecado da fúria. Que nessa HQ sempre foi muito presente na história do Matt. Então a gente tem essas três figuras, do Matt o advogado, do Matt o demolidor e do Matt o cristão. Só que começou que o foco da primeira, ele foi no Matt o advogado sendo desconstruído enquanto o guerreiro subia. Na segunda, a gente tem a queda do guerreiro demolidor. Ele começa a se questionar quando ele encontra o justiceiro ali, ele começa a pensar, pô, eu tô dando porrada, só que todo mundo vai preso e volta. Então, isso não é muito eficaz. Talvez matar seria uma saída, só que ao mesmo tempo, o lado católico dele fala, não, matar é errado, você tá cometendo um pecado gravíssimo, você tá se tornando os vilões que você quer combater. E aí, comendo que nos defensores, ele começa a ver que tem heróis mais poderosos que ele, ele começa a ver que talvez ele não seja tão guardião quando ele achava que ele seria, e ele começa a se desestimular um pouco a ser aquele guardião de Hell's Kitchen mesmo ali, o demolidor. E comendo a queda do prédio no final, de defensores, acaba que o Matt é dado como morto, e ali a Electra acaba morrendo de vez também, e isso vai surtir efeitos na mente do Matt nessas três pessoas que ele tem. Então, ele começa a terceira temporada desse ponto, com o lado advogado dele morto, porque o Matt morto, que tá desaparecido, o lado demolidor dele também morreu, porque ele queima o uniforme dele, não quer mais adotar a pessoa do demolidor, e o lado católico, depois dele perder a vida antiga dele, dele perder a Electra, dele sentir que ele não tem mais a confiança dos amigos dele, e ele se sentir totalmente abandonado, ele começa a questionar Deus, ele começa a questionar a própria fé, se ele é mesmo um soldado de Deus, e se ele devia sangrar por algum motivo maior. E ele começa a falar, eu vou lutar só por mim mesmo. Tem uma cena, inclusive, que ele ajuda uma pessoa, e ela vira pra ele e fala, obrigado Deus porque você tava aqui. Não, Deus não fez nada, quem ajudou fui eu. Então ele começa a sair até do lado católico dele. E aí que surge uma quarta persona nessa última temporada, que é o próprio Matt Murdoch enquanto ser humano. Ele, sem todos esses rótulos que envolvem ele ali, sem o advogado católico ou o demolidor, e ele não quer ser nem Matt Murdoch, ele quer ser o homem sem medo, que é o que você começa a entender depois, aquela roupa preta dele, que ela simboliza, ele não é mais o demolidor, ele é um novo tipo de herói, ele é aquele vigilante da primeira temporada, mas que dessa vez ele tá todo calejado, ele tá totalmente ferido, ele não tem as mesmas habilidades físicas que ele tinha anteriormente. Então isso implica que esse novo Matt Murdoch, totalmente quebrado, ele começa a se colocar num caminho de penitência, que é muito comum naquelas áreas mais extremistas da fé cristã, fé católica especialmente, que começa a se auto-infligir sofrimento, pra conseguir pagar seus pecados. e é meio que o que ele faz, já que ele não tá bem pra lutar, ele vai apanhar de todos os vilões que ele tá combatendo, pra ver se ele se purga, e se ele consegue se redimir de alguma forma. E é nisso que foca a temporada, do Matt Murdoch caindo, e por meio da queda ele quer se reerguer. É meio que clichê, só que do jeito que é construído, não é clichê. Envolve muito bem essas três focos da vida dele, o foco do guerreiro, o foco do homem da lei, e o foco do homem da fé. Então isso aí, vocês tem que prestar muita atenção nas linhas de diálogo que ele dá, quando ele tá falando de Deus, quando ele tá falando do sistema que não funciona, e quando ele tá falando de combater, quando ele se sente impotente diante do mercenário, que é um vilão que é muito superior a ele nesse ponto da vida. E agora passando pra um outro foco, um pouco mais filosófico, do que essa linha narrativa da série do Demolidor abordou nessas três temporadas, eles tinham até o momento da segunda temporada um pensamento um pouco determinista, que é aquela corrente filosófica que fala que os meios que o homem nasce são o que definem ele enquanto ser humano. Por isso que o Fisk é muito abordado enquanto criança, que ele vê que o pai dele era um ser humano horrível, e assim que ele mata o pai, ele se torna uma pessoa totalmente fria e sem escrúpulos, que meio que justifica o porquê dele ser uma pessoa ruim, e o próprio justiceiro na segunda temporada, ele só se torna aquele assassino frio porque ele perdeu a família de uma forma totalmente violenta. Então a série tinha esse pensamento, que era o que o Matt enxergava das pessoas, ele tentava ver um pouco de luz, até no pior vilão possível, ele tentava ver que tinha um motivo da pessoa ser ruim. Só que esse novo Matt totalmente quebrado, ele tem uma visão meio distorcida disso, ele tem uma linha que pra filosofia se aproxima muito do possibilismo, que é uma corrente que fala que o homem não é determinado pelos meios, é meio que uma via de mão dupla. O homem determina os meios, assim que ele nasce ele já tem uma conduta inerente a ele, uma personalidade, que influencia os meios, e os meios evoluem essa conduta e voltam pra ele. Então é meio que uma via de mão dupla. Se você for uma pessoa tóxica, você contamina aquilo que você tá vivendo, e aquilo te contamina de volta. E o Matt acredita muito nisso, porque ele fala que todo mundo abandonou ele a algum ponto da vida. Só que no fundo, ele sabe que aquilo lá foi culpa dele, a forma como ele agiu. Tudo bem que ele passou por um monte de dificuldades, ele ficou órfão, ele perdeu a visão, só que as pessoas estavam tentando estender as mãos pra ele. Então, ele não tinha exatamente porquê, falando em termos lógicos, agir daquela forma. Só que as emoções dele impulsionavam ele pro caminho oposto. E é por isso que ele rejeita os próprios amigos dele, que mesmo incessantemente tentando ajudar, tentando estender as mãos pra ele, voltar pro lado dele, ele tenta empurrar, porque ele fala, eu tô sozinho, eu quero fazer do meu jeito. E o próprio Mercenário é muito explorado nessa temporada. Ele é um cara que tem uma mente quebrada desde criança, ele era um psicopata desde que nasceu, e as pessoas tentaram desviar ele desse caminho ruim. Só que ele sempre volta, a tendência dele é sempre voltar. E ele fazia o meio dele ficar violento. Então, essa conduta dos dois personagens que estão em conflito, meio que no centro dessa temporada, tira no físico, porque o físico tá manipulando, meio que controlando as cordas do show, mas quem tá em conflito ali, é o Mercenário e o Demolidor. No caso, o Mercenário tá usando a roupa do Demolidor, e o Matt é só o Homem Sem Medo. Então, esse foco foi muito bem dado, na minha opinião, porque evoluiu o conteúdo que uma série de herói pode ter. Ela foi além do trivial, do combate ao crime, ela começou a entrar em questões bem mais psicológicas, e eu acho que todo mundo teve um foco na sua psique nessa temporada. Até o FOG teve... A relação com a família dele foi muito explorada, assim, muito ampliada, e a Carrie teve um ótimo flashback no meio da temporada, que consolidou o porquê da personagem ser tão quebrada, tão complexa, e eu acho que todo mundo tava meio nessa vibe de mudar o seu entendimento do mundo, porque eles passaram por eventos traumáticos desde a Batalha de Nova York, em 2012, que começou tudo. E falando no começo de tudo, eu acho que agora cabe falar do porquê que essa terceira temporada merece ser o final de Demolidor. Pelo menos pra mim, o final desse Matt Mordor, que a gente conheceu pela Netflix, devia ser esse. Essas três temporadas evoluíram muito bem o personagem, e pra mim, chegou no ápice de evolução que o personagem pode alcançar em termos de desenvolvimento. Falando da jornada do herói, a gente tem que entender que esse conceito é bem clássico, e às vezes ele tem que ser relativizado, e usando esses moldes básicos, não os seus 12 passos lá, que é da teoria e tal. Só que falando da jornada do herói, como a gente conhece mesmo, porque a gente sempre teve contato desde pequenos, vamos tentar olhar pra série e ver aonde que isso se encaixou, pra tentar entender o porquê que o fechamento devia ser a terceira temporada. Bom, na primeira temporada, o Demolidor tá começando a surgir ali, o Matt usando a roupa preta. Como Demolidor, não como Homem Sem Medo, ele tenta combater o crime de uma forma meio que era confortável pra ele. Ele não apanhava tanto no começo da série, assim, ele tava ali naquela zona de conforto dele, falando, nossa, eu vou pegar um bandido na rua ali, ou então o cara tá assaltando a pessoa, eu vou lhe proteger. Cada dia que ele sai pra fazer uma vigília, ele protege alguém diferente, não tinha alguém pra tirar ele da zona de conforto, porque ele conseguia bater nos criminosos no geral. Só que quando entra o Wilson Fisk no caminho, e começa a ter uma abordagem diferente, ele começa a entender que os criminosos podem ser mais ameaçadores do que parece. Os dois, nesse momento, querem salvar a Hell's Kitchen, o rei do crime, que ainda não é rei do crime, é o Wilson Fisk, ele quer salvar a Hell's Kitchen daquelas gangues que, segundo ele, são sujas. É meio que a visão de que ele é o criminoso que protege o bairro dele ali, e o Demolidor quer justamente acabar com todo o crime. Só que ele não mata, ele quer seguir um pouco do doutrina cristã que ele tem, e ele quer combater o crime aos poucos. Então, a hora que o Fisk aparece, ele se torna um inimigo do Murdoch, justamente por eles terem meios diferentes de buscar o mesmo fim, a rivalidade nasce. Então, eles têm o primeiro embate ali, que é o que acaba com a zona de conforto do Matt, e ele começa a ter que evoluir a temporada inteira. No final, ele derrota o Wilson Fisk temporariamente. Ali, ele meio que volta novamente para a zona de conforto. Ele supera o seu eu anterior, só que ele ainda não é um herói consolidado. Na segunda temporada, ele tem um segundo choque de realidade, que é o Justiceiro, que é um cara que está fazendo a mesma coisa que o Matt faz, só que cruzando a linha do homicídio. Ele mata sem dó, e o Matt não faz isso. Então, ele tem um questionamento ali, que é a fase da aprovação, ele começa a se questionar se os métodos dele realmente valem a pena. E, ao mesmo tempo, tem os antigos aliados dele voltando, que é a Electra e o Stick. Então, tanto novos inimigos, quanto antigos aliados começam a questionar a posição do Matt nesse mundo de violência e de crime. E ele começa a ter que se moldar novamente. Aí, culmina para os defensores, onde ele integra uma equipe de super-heróis, que ele não é exatamente um super-herói, mas ele tem que estar ali para, meio que guiar as pessoas, porque ele funciona como a bússola moral daquela equipe. E acaba que, quando o prédio desaba no final, de defensores, ali é a cisão completa. Ali começa o último desafio do Matt. Nesse ponto, o Wilson Fisca já estava desenvolvendo conjuntamente com o Matt. Enquanto o Matt estava crescendo, enquanto o herói, enquanto essa jornada particular dele, de levar esses três pesos que ele tem, da lei, da fé e do vigilantismo, rumo a um futuro em que ele possa ser um herói consolidado, o Fisca estava se tornando um vilão, propriamente dito, que pode agir de forma neascrupulosa sem ter que se justificar para o público. Porque a gente já entendeu quem é o Wilson Fisca enquanto pessoa. Agora a gente tem que ver o rei do crime se moldando. Na segunda temporada, a gente tem uma noção disso. Mostra ele ali, fazendo acordo com o justiceiro, mostra ele começando a estudar o Demolidor e o Matt Murdock, porque ele não sabe que são uma grisa pessoa. E isso meio que começa a construir o vilão também. A Nemesis perfeita do Demolidor. Ele supera ele mentalmente, porque os planos do Fisca sempre superam os planos do Matt Murdock. E fisicamente, como o rei do crime não é um guerreiro nato, ele tem sim sua força, mas ele não é um combatente tão eficaz, ele cria uma ameaça física para o Matt Murdock, que é o mercenário. E isso vai começando a quebrar o Matt, porque ele não consegue superar os planos do Fisca, ele não consegue vencer o seu guerreiro, ele não tem capacidade de duelar contra esse novo jogo que está se armando para ele. Então, a terceira temporada são três episódios de puro clímax nessa jornada do herói do Matt Murdock. É como se os três episódios fossem a provação final do Matt. Tem revelações chegando a todo momento, quando não tem luta, ele está tendo que discutir com as pessoas que ele gosta, ele está tendo que se questionar enquanto uma pessoa benéfica, ou então uma pessoa só perdida, que está ali para realmente matar o rei do crime, e chegar ao ponto de que, na cabeça do Matt, a jornada final dele vai ser matar o rei do crime. Só que isso não significa ele se tornar um herói, significa ele se tornar um vilão. Então, ali é o último momento de escolha do Matt, ele tem que saber se o homem sem medo, que ele adotou a roupa agora, essa nova postura dele, vai realmente superar essa provação que ele se autoimpôs, essa queda, se ele vai conseguir ser guia dela, ou se ele vai acabar perdendo e matando o Wilson Fisca. Essa seria a derrota dele. Fica nesse dilema muito forte aí, que nessa temporada tem episódio que você fica, véi, não tem como ele vencer, porque o rei do crime está sempre um passo à frente, ele tem tudo contra o demolidor, no caso, o homem sem medo. E acaba que nessa temporada, quando fecha o arco deles ali, quando o Matt realmente consegue derrotar o Wilson Fisca de uma forma contundente, você consegue acreditar que, por enquanto, o rei do crime caiu, de fato, a queda foi convertida para o rei do crime, e um novo herói surgiu, que vamos chamar de homem sem medo, porque ele não quer adotar a figura do demolidor. Por mais que a polícia descubra que quem estava usando o traje do demolidor era uma pessoa que não era o demolidor clássico, que todo mundo conhecia, ele quer ser um novo tipo de protetor de Hell's Kitchen. Ele se reata com a sua fé, a partir do momento que ele se reata com o seu passado, ele descobre a relação dele com a Maggie, ele interpreta melhor a relação dele com o padre, e aquele discurso final dele na igreja demonstra que ele quer ser realmente um homem sem medo, ele não quer ter medo de desafiar os medos das pessoas, ele quer ser uma nova fonte de coragem. Tanto como advogado, porque eles reabrem a firma do Nelson Murdoch, ele quer proteger as pessoas usando a lei. Tanto como o homem sem medo, ele quer usar o traje preto para continuar combatendo os criminosos de Hell's Kitchen, mas de uma forma que ele entenda melhor o seu papel como vigilante. E como cristão, como católico, ele entendeu que ele precisa da sua fé, ele, na cabeça dele, ele gosta de ter essa relação com Deus, de conversar com as pessoas que estão envolvidas com a igreja, e isso ajuda ele a manter o seu foco. Só que ele aprendeu muito com o padre, a ponto dele entender que ele pode, por meio de diálogo, por meio de entender as pessoas ao redor dele, ele conseguir salvar as pessoas também, que é o que ele faz com a Karen. Porque ela estava com a culpa consumindo ela, e o Matt, mesmo naquele dilema todo que ele estava, ele consegue dar as mãos para a Karen, e salvar ela dessa zona de perigo que ela estava. Porque ela estava querendo se colocar em perigo para o mundo, se ver livre dela. E o Matt entende que o papel dele, como herói, depois de concluir a sua jornada, é ter a serenidade de conseguir entender essas relações complexas que ele tem, e se realocar no mundo. Por isso que a queda de Murdoch representa tanto para o herói. Porque ele cai no pior poço possível, e ele consegue se reerguer, se tornando um herói realmente definitivo. E se a Netflix for continuar a série, eles têm que mudar a postura. O Matt não pode mais ter os mesmos questionamentos a partir de agora. Ele tem que realmente entender que essa jornada dele, para se consolidar enquanto herói, já acabou. Ele é um herói e pronto. Ele já entendeu que ele não mata, ele entendeu o papel dele como guardião de Hell's Kitchen, e ele tem que entender que ele faz aquilo não pela violência, ele não faz aquilo para atacar os criminosos, para matar os reis do crime que podem surgir. Ele faz aquilo para proteger as pessoas. É isso que é o papel do Demolidor. E para fechar, falando do rei do crime, novamente, o vilão foi consolidado. Não tem mais o Wilson Fisk. Tem rei do crime agora. Se for continuar abordando a relação dos dois, tem que ser esses velhos embates que acontecem sempre nas HQs. E é por isso que eu acho que esse fechamento foi perfeito, porque deixa em aberto ali. Você não consegue ver os criminosos todos perdendo, os criminosos continuam ali, estão vivos, eles vão voltar em algum ponto. Fica claro que a luta contra o crime nunca acaba, só que agora o Demolidor está pronto para lidar com ela. Então, deixar isso para o público, imaginar como que seria a volta do rei do crime, como que seria a volta do mercenário, é muito mais interessante do que ficar prolongando e mostrando isso. Por isso que, para mim, nessa temporada devia ser o ponto final dessa história. Não sei o que vocês acham, deixem nos comentários aí, se vocês concordam com isso ou não. Se vocês gostaram do vídeo, deixem like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. e até a próxima.